Agora eu passo a palavra ao Sandro Rodrigues, que é músico, ele é doutor em psicologia, ele é professor universitário, integrante do NEIP, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, da Associação Psicodélica do Brasil, e autor de livros e artigos sobre música, psicologia e psicodelia. Boa tarde, deixa eu ajeitar aqui a imagem rapidinho. Sim, esse suspense me favorece um pouco, porque na verdade eu estava bem preocupado aqui de dar continuidade após essa fala, impressionante, a responsabilidade ficou grande, inclusive pelo impacto mesmo, foi uma fala muito impactante. Em primeiro lugar, eu vou agradecer aqui ao convite, principalmente ao Toffoli. O nome da apresentação eu coloquei é Por Uma Gestão Autônoma de Psicodélicos, alterando levemente o que está na programação, que está Gestão Autônoma de Psicodélicos. Isso acho que ao longo da apresentação, espero que vocês entendam por que eu coloquei esse Por Uma. Na verdade, tem a ver com o modo como veio o convite do Toffoli para eu trazer, apresentar um pouco da minha tese, de como eu fiz a pesquisa, sendo que com a proposta de pensar a gestão autônoma de psicodélicos, que já dá um passinho adiante. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês essa pesquisa e tentando chegar nessa questão especificamente da gestão autônoma de psicodélicos. Rapidamente, que bem, algumas informações, a pesquisa, eu tenho esse livro que está ali, Modulações de Sentidos na Experiência Psicodélica, que consolida a pesquisa de doutorado, que eu realizei e, por conta disso, vou apresentar um pouco algo que vai passar por aí. Bem, a proposta e a proposta de apresentação, então, seria agora que eu apresentar para vocês um pouco a experiência da gestão autônoma da medicação e a experiência psicodélica. Em primeiro lugar, o que é isso que é chamado de gestão autônoma da medicação? Bem, trata-se de uma tecnologia, de um modo de tratar de usuários de medicamentos que estejam, de algum modo, questionando a sua relação com o uso de medicamentos, medicamentos psiquiátricos prescritos. Surgiu no Canadá ao longo dos anos 90. Aí, tem um esclarecimento aqui, para clarear um pouco, como é que é entendido, como é que são entendidas essas noções de gestão, autonomia e medicação. Gestão, o sentido usual, é aquele sentido de gerir, gerência, gerir, é o que se faz o gestor, é o patrão, em geral, quem organiza, quem gere, mas também a gente, no coletivo de pesquisa, a gente trabalhou também com o sentido de geração, gestação, inclusive porque, junto, eu vou falar como foi realizada a pesquisa, mas, junto às instituições psiquiátricas, a gente encontrou, por vezes, uma confusão no entendimento do que significaria gestão. A gente falava de gestão, as pessoas não entendem o que é gestão, mas, e algumas vezes aconteceu de pessoas começarem a falar de gravidez, que é uma coisa muito curiosa, por isso a gente aproveitou toda essa conexão de gestão e gestação para pensar essa dimensão de criação partilhada. Autonomia, também entendida como exercício do poder de decisão sobre o próprio funcionamento, principalmente no Brasil, ganha uma característica muito forte com a reforma psiquiátrica de intensificação e multiplicação de laços e conexões, laços afetivos. Somos mais autônomos, quanto mais laços estabelecemos, é uma proposição do Ticanori, que ele fez nesse movimento pela reforma psiquiátrica. E medicação, também, tem um sentido específico, que não é somente medicamento. Medicamento é a substância, dentro dessa perspectiva a gente trabalha. Quando a gente fala medicamento, estamos falando da substância. Quando a gente fala em medicação, estamos falando do conjunto de fatores que vai envolver o uso de remédios. Por exemplo, como está ali, horários, doses e interações diversas, o quadro clínico que está sendo tratado, qualidade do sono, alimentação e etc. Essa pesquisa do GAN, essa experiência lá no Canadá, gerou um guia, chamado Guia da Gestão Autônoma da Medicação. Esse guia, então, ele tem textos informativos, trechos para a pessoa preencher, colocando, de alguma forma, ela acompanha a própria experiência de uso de medicamentos. E aí, em cima disso, aconteceu um projeto de adaptação desse guia para a realidade brasileira. Esse projeto foi conhecido como o projeto GAN-BR. De 2009 a 2012, ocorreu como um projeto multicêntrico, com financiamento da Aruc, que é a Aliança de Pesquisa Universidade e Comunidade, lá no Canadá, e envolveu diversas universidades, a UFRJ, a UF, a AQI, a Unicamp, o Departamento de Saúde Coletiva, a URGS e a Escola de Serviço Social da Universidade de Montreal. Bem, rapidamente, falando, só apresentando como é que é esse desenho, para a gente ir para a parte mais, acho que mais esquenta aqui. A pesquisa, então, a metodologia, ela se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, avaliativa e participativa, marcada, como é que era realizada? Com grupos de intervenção, grupos de intervenção com usuários de medicamentos. Esses grupos de intervenção, tinha grupos de intervenção com usuários profissionais e pesquisadores, e grupos de intervenção depois criados com familiares, profissionais e pesquisadores. Numa primeira etapa, foi traduzido e adaptado aquele guia canadense, que resultou nesse, que é praticamente idêntico à capa, mas o conteúdo, teve algumas adaptações de contexto e também no próprio conteúdo, na linguagem. E isso resultou numa versão piloto. Essa versão, então, ela seria validada. Nesse momento, eu entro na pesquisa. Esse aqui é um preâmbulo do momento em que eu entro na pesquisa, que é nessa segunda etapa, de 2011 a 2012, ocorre a validação dessa primeira versão que tinha sido criada, desse guia brasileiro da gestão autônoma da medicação. E aí, então, participei nesses grupos de intervenção com usuários, entre 2011 e 2012. Esses grupos de intervenção, existia também, como eu apontei, grupo de intervenção com familiares. Esse grupo de intervenção, o grupo de intervenção com usuários, era organizado com três pesquisadores, cada um exercendo uma função ali no grupo e também, ao mesmo tempo, uma função, um modo específico de registro dessa experiência. Por exemplo, um pesquisador ficava responsável pelo manejo do grupo, por conduzir a leitura do guia e a conversa coletiva e as situações que apareciam. Ele ficava à frente disso, embora os demais também intervissem, mas ficava com essa responsabilidade. E ele fazia a redação das memórias dos grupos. Posteriormente, ele fazia um relato e isso tudo era trabalhado coletivamente. Uma outra pesquisadora ficava numa função de observação e de registro dos encontros. Ela ficava, ao longo do encontro, ela tomava notas a partir de eixos de análise que tinham sido acordados pelo coletivo, que eu não vou exatamente explicar aqui, que seriam direitos humanos, formação, trabalhadores e gestão, pesquisa e metodologia. E tinha uma terceira função, que era uma função de anotação do chamado fora-eixo, que eram as questões que fossem consideradas pertinentes, mas que não estavam previstas naqueles eixos propostos inicialmente. E aí entra, então, e é nessa função que eu entrei e trabalhei. E o que eu fiz com isso, o meu objetivo era o trabalhar com o fora-eixo, o que foi desenvolvido ali como esse fora-eixo da GAN, dessa gestão autônoma da medicação, foi, o objetivo foi justamente realizar uma partilha de uma sensibilidade psicodélica, como forma de contribuição para o cuidado de usuários de psicotrópicos prescritos ou proscritos. Ou seja, tanto medicamentos prescritos quanto as substâncias utilizadas sem prescrição. Obviamente, substâncias psicoativas. E eu coloquei isso porque, junto à necessidade de lutar por avanços nas leis de drogas e nas políticas de saúde mental, eu considerei, e junto com as leituras, com o material que eu tinha, me levou à hipótese, talvez, de que seria preciso ampliar a atenção dispensada também aos aspectos éticos e estéticos envolvidos na experiência humana de uso de psicotrópicos. Sendo assim, rapidamente, essa dimensão estética da experiência era entendida justamente como a dimensão sensível da experiência, como condição para toda a experiência, digamos, perceptual. Pegando a última apresentação, o Jacques Rancière define estética como um modo de recorte dos tempos e espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído, que define o que está em jogo na política. Isso, logo adiante, eu pretendo esclarecer essa relação entre estética e política que é muito importante no entendimento, que foi muito importante na realização dessa pesquisa. E que parte da seguinte ideia, então. Pegando a estética como esse regime de sensibilidade, a segunda ideia, que é a ideia do Kant, como a forma do espaço e o tempo, como condições de possibilidade para toda a experiência sensível, toda a experiência sensível se dá no espaço e no tempo. Isso está na estética transcendental do Kant. Então, a gente, cabia questionar, então, o que é essa estética da experiência psicodélica, tomando em conta, levando em conta essa concepção de estética, trazida a partir, com a base na filosofia kantiana e suas derivações. Então, a proposta era que a dimensão estética da experiência psicodélica reside na alteração das percepções externas e internas. Kant considerava o espaço como forma da exterioridade e o tempo como a forma da interioridade. Então, a alteração dessas percepções externas e internas, das relações com o espaço e o tempo, com o aqui ou agora, e na alteração do nosso coeficiente de abertura para dentro e para fora de nós mesmos, perturbando com isso nossos habituais controles egóicos e automatismos sociais, que são questões que, principalmente na experiência da GAN, foram consideradas de suma importância, tanto clínica quanto política. Nessa relação, então, entre estética, ética e política, ela se dá porque, de acordo com esses autores, como eu fui trabalhando, modos de sentir e perceber, assim como modos de fazer sentir e fazer perceber, que é o que muito da atividade artística consiste nisso, fazer sentir algo, fazer perceber algo, produzir um percepto, implicam também modos de conviver, uma dimensão ética e de se posicionar mediante questões que afetam o conjunto da sociedade, que é uma posição política. Por isso, importa pensar também a política de narratividade adotada pela própria pesquisa. Isso foi muito importante para essa pesquisa, para a realização dessa pesquisa. Como o Foucault dizia, a gente não sabe muito bem abordar as drogas, não sabe sequer falar delas. Então, a gente tem sempre que fazer um exercício de estar retomando, de compreender melhor essas noções. Então, pensar também como a pesquisa se apresentaria era um elemento importante. Aí, aqui, só mencionando algumas ferramentas, por exemplo, como uma ideia geral utilizada na gestão autônoma da medicação existia, eu não vou conceituar muito, posso até do tempo, para não ficar uma coisa longa, existia a adoção do fora-texto, que eu simplifiquei com uma ideia de que é preciso publicar o impublicável. A pesquisa precisa contar coisas sobre o processo, que, em geral, são limpadas, são retiradas das apresentações. Contar um pouco sobre como, de fato, as coisas acontecem. E essa era uma das funções que eu tinha ali, contar as coisas, como elas aconteciam. E aí, para isso, dentro da relação com isso, eu busquei um intertexto que era com a literatura bit, que também eles tinham essa ideia, que eu também simplifiquei aqui, de que é preciso escrever no ritmo louco da vida. Eu coloquei dessa forma aqui. A pesquisa também trabalhou com o discurso indireto livre do Bakhtin, que, na pesquisa, virou, no GAN, discurso indireto louco, uma vez que, quando se colocava lado a lado as vozes distintas, como numa polifonia, na hora de redigir e contar a história, um modo de tentar passar algo que era um discurso coletivo, que se dissolve ali, isso acabava resultando, várias vezes, na confusão de papéis, inclusive, não se sabia muito bem qual era a fala de pesquisador, de profissional, de paciente. E isso acontecia com várias falas, que eram muito interessantes na experiência, que, de alguma maneira, colocavam isso em questão. Um episódio exemplar, para mim, o médico tem que responder, ele está participando do grupo com a gente, e uma usuária, em algum momento, ela fala a sua leitura sobre a experiência com um determinado medicamento, e ele vai comentar, ele fala assim, ah, eu queria falar também, ela vira e corta ele falando, não, ele não pode não, ele é maluco. Aí ele vira e fala uma frase que, assim, naquele momento, ele era um profissional da instituição, não era do grupo de pesquisa, mas estava participando e diz, vem cá, mas o fato de eu ser maluco vai me impedir de falar aqui, eu não estou entendendo nada. E esse momento foi muito importante, porque fica tudo em questão, assim, porque a gente está tratando um discurso indireto livre com pessoas que têm um discurso que é considerado, inclusive, apagado, por vezes, não é muito bem, mas, enfim, vou adiantar para não parar muito nesse ponto. E um ponto que eu peguei desse discurso indireto louco, aí a gente chamou, a gente usou aí a inspiração do Hendrix, aí o A Real Experience, que eu não vou ter condições de explicar aqui como isso se tornou uma grande questão, a experimentação e o lugar da experimentação ali, mas, simplificando, eu diria que era preciso também expressar efeitos sonoros psicodélicos na própria escrita, então, o próprio trabalho, a própria tese que eu tinha para desenvolver algumas das coisas da experiência, tinha que trazer, ela tinha que performatizar um pouco daquilo que estava sendo tratado. Bem, aqui, ontem foi muito bem falado já sobre essa etimologia do termo psicodélico, como um neologismo, a relação, inclusive, do Osmond, que eu acho que talvez a maior novidade é trazer a imagem aqui do Humphrey Osmond, que foi na troca de cartas com o Huxley, com o escritor Aldous Huxley, que chegou a esse termo psicodélico. Bem, o manual produzido pelo Timothy Leary, Ralph Metzner e Richard Alpert, The Psychedelic Experience, que talvez tenha sido uma referência principal para mim para a sistematização, traz essas três etapas pelas quais se passa numa experiência psicodélica. A primeira, ela envolveria esse além das palavras, do espaço-tempo e de si, ou seja, uma dificuldade de articular a experiência em palavras, essas alterações espaçotemporais e tudo isso, de alguma forma, se relacionando com a identidade de si, que ficaria um pouco... fica alterada, eu vou dizer de uma forma mais simples. Uma segunda fase seria a fase onde a pessoa tenta se apegar ao ego, então vem os delírios e alucinações. E o terceiro período, o período de reentrada. Eu acho que grande parte de vocês conhece esse material, mas eu quero chegar num ponto. E as variáveis também, que foram citadas algumas vezes aqui, que são variáveis farmacológicas, características da substância, que vão influenciar na qualidade de uma experiência psicodélica. Características da substância, características dos sujeitos, características individuais, dos indivíduos, preparação pessoal, sono, alimentação, expectativas, essas características individuais, tanto físicas quanto psicológicas. e características contextuais. Então, a tese apresenta um pouco a história da síntese do LSD e essas variáveis. Para além disso, como a proposta era modulações de sentidos da experiência psicodélica, trago um pouco, vai passando por usos científicos. Aqui eu também coloquei a síntese da síntese da síntese, foi um trabalho brilhante para mim ontem, consegui chegar e transformar em meia frase coisas que eu não conseguiria sintetizar de modo algum. Mas, usos científicos, usos militares, religiosos, usos sociais, usos artísticos, eu acho que foi um elemento que, na mesa de ontem, principalmente a fala do Guilherme, tocou muito, porque eu entrei muito nesse mergulho como músico, discuti muito a música psicodélica e essa relação ali em São Francisco. E usos terapêuticos que são mencionados, mas não, digamos, trabalhados a fundo na tese. E aí, em função do horário, eu teria algumas colocações rápidas, eu vou só passar, mas assim, que não daria para eu agora explicar esse esquema, digamos, de uma forma compreensível para poder avançar. Eu vou dizer, existiam alguns critérios que a gente estava utilizando na pesquisa para avaliar a experiência na saúde mental, que toda a pesquisa estava utilizando, todo o corpo da pesquisa estava utilizando. Duas tendências, a gente estava na segunda tendência, que era a tendência à horizontalidade. Dentro dessa tendência, a gente via a ação de três pessoas diferentes. E isso, só para, aqui não vai dar para explicar, porque eu quero chegar no ponto seguinte, tem uma relação que depois a gente articula na experiência do que a gente viveu na pesquisa com as fases da experiência psicodélica, de algum modo, espalhadas ali por aquilo que o coletivo de pesquisa viveu. Sobretudo, a parte mais importante, que é o vetor repulsivo, a segunda etapa, a tendência à paranoia, a parte ruim da história. Assim, que todo mundo acabou, a experiência da pesquisa teve muita produção de mal-estar no meio do caminho também, para a gente chegar e produzir. E a gente analisou isso coletivamente, fez análise de implicações. E aí, a questão que era, acho que a questão provocadora do Toffoli para essa minha fala, que seria, então, talvez, de que maneira essa experiência da GAN, ela poderia ajudar a pensar a questão da redução de danos com psicodélicos, já que eu apresentei a pesquisa, que foi a pesquisa que eu realizei no doutorado, que era uma pesquisa de gestão autônoma da medicação, mas eu tenho as minhas articulações com a Associação Psicodélica do Brasil, com a minha relação com a música psicodélica e com tudo mais. De algum modo, eu trazia essa questão da psicodelia e fui convidado, provocado a falar um pouco do que seria a gestão autônoma de psicodélicos. Eu diria que a pesquisa, que talvez para falar um pouquinho disso, para fechar, é com os desdobramentos atuais, na verdade. A pesquisa se conclui como uma pesquisa com usuários de medicamentos, em que a pesquisa de campo foi feita com usuários de medicamentos em serviço de saúde mental, em CAPES. E todo o debate, discussão, perpassou toda uma revisão de literatura e vários outros contextos onde a experiência psicodélica é trazida. Agora, rapidamente, eu diria que tem três trabalhos, três projetos que eu estou envolvido atualmente, que de alguma maneira vão tentar oferecer um pouco de resposta a isso. Um é o que a gente está fechando esse projeto aí, que é a organização para a operacionalização desse projeto, que é a redução de danos e substâncias psicodélicas, um debate em construção, que participou do edital da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. E aí, para realizar uma pesquisa que talvez, não sei se o Fernando talvez fale um pouquinho, alguma coisa dessa experiência, já foi feito um trabalho de testagem de substâncias. Um projeto de pesquisa, que eu estou na universidade onde eu trabalho, lá em São Luís, no Maranhão, que foi submetido ao comitê de ética, que ainda está em formato de projeto, mas que pretende trabalhar estigmas de grupos ayahuasqueiros no Maranhão. E um projeto que também, esse é um anteprojeto, esse ainda não está escrito, mas já está tudo sendo mobilizado, várias pessoas já estão envolvidas, e uma primeira etapa já começou, que é a adaptação desse guia GAN justamente para o contexto específico, para trabalhar, abarcar, fazer um guia que realmente não se trate, porque o guia GAN, de fato, ele trata de medicamentos prescritos. E a gente já tem, então, uma primeira versão, uma versão piloto da adaptação, que eu pude vivenciar, e só para fechar a minha fala, eu pude vivenciar esse semestre, eu estou supervisionando um estágio lá nessa universidade, e que eu comecei esse semestre a supervisionar o estágio no CAPS-AD, e justamente no mesmo momento que o pessoal do coletivo GAN me manda um material para justamente com essa proposta, vamos adaptar, vamos criar uma versão nova, algumas coisas já tinham sido esboçadas ali, e o que eu posso dizer é que nessa experiência, em que num dia eu conheço seis estagiárias que vão trabalhar comigo, eu conheço um dia, passo as regras para elas, a partir da semana seguinte estamos no CAPS trabalhando, e em três semanas já tem que começar a apresentar relatório, então imagina formar pessoas que você não conhece, numa perspectiva de redução de danos para trabalhar, para já chegar nessa atividade. Bem, o que eu posso dizer, que é de incrível para mim, que até nesse momento ainda estamos no meio do processo, mas de seis estagiárias, cinco, porque uma faltou no primeiro encontro com os usuários, relataram todas, assim, uma transformação muito grande já nesse primeiro impacto, nesse primeiro encontro com eles, em relação ao seu modo de ver, se viam muito como preconceituosas, várias questões de desconhecer a redução de danos, e eu estou vivendo uma situação, assim, que eu estou achando incrível, muito impressionante, a gente tem uma que ainda está, ela vai e volta, está numa oscilação, mas cinco estão ok. Então, eu acho que esses são os caminhos que eu teria para apresentar para vocês. Passando agora a palavra para o Fernando, muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto